Quando eu vi aquela novinha empinando o bumbum Fiquei tarado, alucinado, doido pra pegar Taquele bumbum, ta ta taquele bumbum Taquele bumbum, taquele bumbum, taquele bumbum Taquele bumbum, taquele bumbum Essa mina é foda, ela incomoda, e na quebrada causou zulum zum Calça apertada, vestido curto, esse corpinho não é pra qualquer um Bem redondinho, bem com o filipinho, e o mano loja te pega sem carinho Pra mostrar que os moleque é brabo, vou te botar pra babá ele todinho Fiquei tarado, alucinado, doido pra pegar Taquele bumbum, taquele bumbum Quando eu vi aquela novinha empinando o bumbum Fiquei tarado, alucinado, doido pra pegar Taquele bumbum Taquele bumbum Taquele bumbum Taquele bumbum Essa mina é foda, ela incomoda E na quebrada causou zum zum Calça apertada, vestido curto Esse corpinho não é pra qualquer um Vem o dondinho, vem com o filipinho E o mano longe pega sem carinho Pra mostrar que os moleque é brabo Vou te botar pra babá ele todinho Fiquei tarado, alucinado, doido pra pegar Ta aquele bum Ta aquele bum Ta aquele bum Ta aquele bum E aí